A promoção, a proteção dos direitos das crianças e adolescentes envolve o esforço de toda a sociedade. Pais, professores, jovens e adultos, todos devemos lutar para que nossas crianças tenham o direito de ser compreendidas e protegidas, devendo ter oportunidades para o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e em condições de liberdade e dignidade. Nós do Movimento Brasília Contra Pedofilia convidamos você a fazer parte desse exército que sonha em construir um futuro com dignidade para as nossas crianças. Para fazer parte é muito simples. Acesse o nosso site www.brasiliacontrapedofilia.com.br ou acesse a nossa fanpage www.facebook.com.br Brasília Contra Pedofilia Curta, compartilhe. Vamos levantar essa bandeira por um Brasil mais decente, valorizando nossas crianças. Acesse o nosso site www.brasiliacontrapedofilia.com.br